Fala pessoal, olha só, recebi uma pergunta na caixinha que diz respeito ao afundamento do projétil dentro da cápsula, dentro do estojo. Por que isso está acontecendo? Por que isso acontece? O que eu posso evitar? Tem algum risco? Então, para mostrar direitinho para vocês aí, eu vou usar aqui a Hellcat da Karen. Primeira coisa, eu vou checar se ela está fria, eu sei que ela está fria, mas eu vou checar mais uma vez. Para isso, eu vou travar ela aberta sem passar a minha mãozinha na frente, controle de cano é 100% do tempo. Não existe arma sem munição. Eu sou capaz de afirmar que não tem munição aqui com ela fechada? Não sou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, vou travar essa arma aberta, travar ela aberta, está fria, sem carregador, já verifiquei a câmera. Como é que eu faço a desmontagem? Eu vou levantar a trava da desmontagem aqui, pronto, levantei, solto o ferrolho, soltei o ferrolho, faço um disparo em seco, por isso a importância de verificar um milhão de vezes. E, aliás, o sisteminha da Hellcat é bem legal, porque obrigatoriamente você só faz a desmontagem com ela completamente aberta e aí você já acaba fazendo uma verificação a mais. Então, eu vou apontar para um local seguro, tem uma caixinha de areia ali, beleza, e agora eu tiro o ferrolho. Lembrando, mesmo com o ferrolho desmontado, se houvesse uma munição aqui na câmera, ele ainda é capaz de disparar em algumas situações. Então, minha mãozinha vai continuar não passando na frente, ninguém quer fazer cosplay de Jesus Cristo aqui, beleza? Então, estou aqui com o cano da Hellcat, pequenininho aqui, curtinho, e minha munição aqui, que é uma munição de manejo, exatamente por excesso, não existe excesso de segurança, mas é uma questão de segurança. Então, cada vez que essa munição sai do carregador e vai para dentro da câmera, ela tem um impacto aqui na rampa de alimentação, muitas vezes ela dá uma batidinha lá em cima também, e aí ela vai encaixar. Cada vez que ela faz isso, óbvio, a tendência é que essa munição, esse projétil, comece a afundar aos poucos, não vai ser de uma vez, a não ser que seja uma munição de procedência ruim, com defeito, uma munição mal recarregada, etc. Mas, de qualquer maneira, todas elas tendem a afundar, e algumas tendem até a começar a amassar a cápsula. Eu já vi isso acontecer em 380. Por que isso acontece? Porque provavelmente a pessoa está alimentando e esfriando a sua arma, esquentando, esfriando, esquentando, esfriando o tempo todo. Não sei porque alguém precisaria fazer isso, a não ser um caso, não sei, profissional, a pessoa ter que chegar e esfriar a arma todo dia, duas vezes por dia, três vezes por dia, não sei, tá? Mas, realmente, eu procuro sempre a minha arma esfriar, esquentar, o menos vezes possível, né? Eu passo, às vezes, meses com a mesma munição na câmera, não há problema nenhum nisso, muito pelo contrário, tá? Mas, né? Vamos imaginar aí que a pessoa tenha que fazer isso por algum motivo. Qual é o ideal? Você fazer um rodízio, né? Então, pô, fez uma, fez duas, fez três com a mesma munição, joga ela lá pro fundo do carregador, né? E começa a fazer isso com outra. Pô, você tem um carregador aí de 10, de 12, de 15, de 17 tiros, pô, você vai passar a sua vida inteira, né? Fazendo isso sem o problema do afundamento, tá? O afundamento, ele pode causar dois tipos de problema. O primeiro, o problema de alimentação, né? O afundamento ou o achatamento aqui do estojo, né? Você pode ter problema na alimentação da sua arma, na ciclagem da arma, que pode ser muito perigoso, né? Dependendo da situação que você se encontra. Mas o mais comum, o mais corriqueiro é o quê? É o aumento da pressão, né? Quanto mais o projétil comprime aqui a pólvora, né? Mais essa pressão pode e vai aumentar. Em calibres como 9, como 45, né? Mesmo havendo esse aumento, isso não é tão perigoso. Num cartucho de 40 que já trabalha no limite de pressão dele, isso pode ser extremamente perigoso, tá? Então quem tem 40 aí, tem munição afundada, eu aconselho, se você não tiver um martelo de inércia, né? Pra desmontar essa arma, eu aconselho você a descartar essa munição. Ah, e como é que eu descarto? Sei lá, joga no rio, tá? Não sei, né? Joga no rio, em terra. Não vai jogar no lixo, né? Porque alguém vai achar, né? E aí, você tem que fazer isso. 9 milímetros, afundou bem pouquinho, 45, trabalha uma pressão baixa, né? Afundou só um pouquinho, 380 também, até dá pra você arriscar e fazer o disparo. Eu, honestamente, prefiro não arriscar. Não vou arriscar minha arma, minha mão, meu rosto, sei lá, né? Por conta de 7 reais, 10 reais, que seja 30 reais numa munição. Beleza? É isso aí. Espero que tenha sido útil.